Bem-vindos ao programa Estratégias em Renda Fixa. Eu sou Carolina Okamura, do time de Portfólio Solutions, e estou aqui com os dois especialistas que escrevem o relatório Estratégias em Renda Fixa. Álvaro Frasson, estrategista de Portfólio Solutions, seja bem-vindo. E aí, Carol, tudo bem? Obrigado pelo convite. E Frederico Cury, analista de crédito do BTG Pactual, seja bem-vindo. Tudo bem, Carol? Mais uma vez aqui com vocês, vamos falar aí sobre o que movimentou o mercado de renda fixa, de crédito no Brasil. Mas, Álvaro, para começar, não tem como a gente não falar sobre política monetária, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Conta um pouquinho para a gente, né? Final de outubro, a gente teve uma abertura da taxa de juros americana e primeira semana de novembro já o jogo inverteu. As coisas mudaram um pouco, né? Acho que bastante, né? Vamos falar assim. Então, conta um pouquinho, conta... Um pouquinho não, né? Conta e explica para a gente essa narrativa. Combinado. Então, acho que você resumiu super bem. Assim, outubro foi um mês que penalizou bastante, acho que alguns indicadores de renda fixa, né, Fred? Assim, a gente teve uma abertura das taxas, os prêmios, né? O Fred vai falar um pouquinho também ficaram um pouco mais... Um movimento diferente do que vinha nos últimos meses, acho que esse é um ponto bastante importante. E tudo isso vinha acontecendo porque, no início de outubro, o dado do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, ele veio muito para cima. Ele veio e surpreendeu bastante o mercado. O mercado, 336 mil vagas líquidas criadas. A expectativa era 170. Impressivamente. O mercado viu que ali seria uma... Que, de fato, o Fed não iria conseguir não dar mais uma alta de 0,25 ou, pelo menos, manter por muito tempo esse nível de taxa de juros. E aí, o mercado estressou. E, obviamente, a gente viu uma abertura das taxas de juros dos Estados Unidos. A Treasury, de 10 anos, né, que acaba sendo bastante acompanhada, chegou a superar os 5% em algum momento do tempo, ali, em outubro. E a gente viu, naquela época, né, tanto que ali, em meados de outubro, a gente, quem olhar o nosso futebol de renda fixa do mês passado, a gente falou assim, olha, é uma oportunidade. A gente acha que essa abertura das taxas favorece ainda mais o timing de entrada para você ter um vértice mais longo, para você aumentar a dureza da sua carteira. Caso tenha um fechamento da curva, você vai observar ali uma boa marcação a mercado no curto prazo, pelo menos. Bom, dito e feito, né, acho que nos Estados Unidos isso aconteceu recentemente por dois grandes motivos. O primeiro é que na reunião do FOMC, né, que eu, enfim, a Copom lá dos Estados Unidos, o Powell deu um tom mais brando em relação à resiliência da atividade americana. E isso o mercado interpretou como, talvez, uma sinalização que, de fato, a porta está fechada para mais uma alta de 0,25, apesar de, tanto no statement quanto na própria press conference, o Powell não retira essa hipótese, até porque alguns diretores do Federal Reserve têm advogado a favor de mais uma alta de taxa de juros. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eles tentaram deixar uma porta aberta, mas pelo sentimento, pelo tom, todo mundo entendeu que é difícil ter mais uma alta. E aí, dois dias depois, veio o payroll de novembro, aliás, de outubro, que foi divulgado dia 3 de novembro. E aí, veio uma surpresa bem impressionante, porque virou a chave, né, assim, surpreendeu para baixo, e bem para baixo, e também a gente teve uma revisão daquele dado de setembro que tinha surpreendido. Então, quando você acumula isso num trimestre, a criação, o volume de criação de empregos na economia americana é muito menos resiliente do que o mercado imaginava. E aí, somado ao que o Powell tinha falado de perda da resiliência, bom, aí você conectou o ponto A com o ponto B, a curva fechou. E aquele treasury de 10 anos que chegou a encostar 5%, hoje já está negociando abaixo de 4,5, né. Então, assim, 50 bases lá para fora é bastante coisa, né. Então, acho que isso acabou transbordando de uma certa forma para todas as economias, né. Então, assim, houve um movimento nas últimas semanas de despressurização desse risco global e, obviamente, isso acabou pegando aqui no Brasil também. Então, a gente vê que esse movimento lá de fora tem contribuído bastante para o movimento de preço de renda fixa aqui no Brasil. Então, esse copom, ele foi, digamos assim, bastante aguardado, não pela decisão, que estava bastante precificada, mas pelo linguajar, se o Banco Central retiraria aquele tom de... ou tom, não, aquele guidance de mesma magnitude nas próximas reuniões, no plural, dado que o mercado lá fora estava em um ambiente bastante desafiador, vai lembrar que o copom foi no mesmo dia do FOMC, né, foi a super quarta, né, que a gente comenta. E aí estava todo mundo, até o pau eu falar, estava todo mundo, assim, bastante apreensivo se o Banco Central manteria essa frase no plural, manteve. Então, foi, digamos assim, uma sinalização boa para o ciclo de corte de juros, que vai ter pelo menos mais dois cortes e 50 pontos base, né. Então, isso está bastante precificado. Mas quando veio a ata, na semana seguinte, a gente viu que o tom, ele estava até um pouco mais duro do que a comunicação, né, por conta dos desafios do cenário externo, e ali o Banco Central gastou alguns parágrafos da ata para exemplificar a sua preocupação em relação à trajetória de preços na economia global, na economia americana, né, e que de fato tem se mostrado verdadeiros, né. Apesar do CPI hoje nos Estados Unidos vir abaixo, bem abaixo do esperado, os dados ali de alimentos vieram até um pouco acima, né, mostrando que aqueles itens mais voláteis da inflação global, né, energia, alimentos, que ajudaram a desinflação do Brasil no primeiro momento, talvez agora deixem de ajudar. E foi o que o Banco Central falou. Então, assim, olha, daqui para frente, para voltar a reancoragem das expectativas de inflação, eu preciso ver uma melhora, de fato, dos serviços, dos núcleos, né, que o corda da inflação brasileira, dado que esses itens mais voláteis não vão mais ajudar. E aí todo mundo viu isso com uma certa preocupação. Fora o fato que teve ali, digamos assim, um tom adicional no fiscal, né. Eles utilizaram o parágrafo 13 para falar sobre a sua preocupação em relação aos riscos das metas estabelecidas, porque antes, segundo o Banco Central, existia um risco de executar, né, de você cumprir a meta. Agora não, agora é o risco da própria estrutura em torno das metas. Porque, de novo, né, se a gente mudar sempre a meta, caso não for cumprir uma meta, não deixa de ser uma meta, né. Acaba sendo só um número, uma formalidade para você entregar para alguém. Mas não tem efeito de ancoragem nenhum nos preços aqui no Brasil. Então, isso acabou adicionando risco, ou pelo menos uma percepção de que há chances de desacelerar o corte de juros em algum momento do tempo. Mas o que aconteceu recentemente? No Brasil, os dados de atividade, indústria, varejo, serviços, todos eles mostrando um qualitativo que corrobora essa narrativa de perda de resiliência da atividade. O qualitativo da inflação aqui no Brasil está melhor. Então, o último IPCA que a gente viu ali na semana passada, mostrando serviços abaixo do esperado, núcleos abaixo do esperado. Então, assim, poxa, por que não continuar cortando com 50 pontos básicos? Bom, lá fora está um ambiente desafiador. Bom, mas o CPI hoje foi bem abaixo do esperado. Então, será que o mercado em algum momento vai ignorar, vai fazer uma vista grossa para essa mudança de meta fiscal? Essa é uma dúvida que a gente tem. Talvez no curto prazo possa acontecer, mas eu acho que isso vai ser logo ali na frente, se alterar a meta e alterar de uma forma negativa, ou mais negativa do que já está no preço, para melhor dizer, talvez isso possa ter algum reflexo um pouquinho negativo. No entanto, eu acho que sim, o cenário para a curva melhorou, seja pelo externo, seja por esses dados de atividade e inflação que aqui estão ajudando. Tanto que a gente viu um fechamento da curva aqui no Brasil, sobretudo na parte pré-fixada, que só tem corroborado aquela nossa posição de um mês atrás. De que, olha, é importante você estar sobrealocado em risco de renda fixa nesse momento e agora, nesses últimos 30 dias, o frete está sendo bastante assertivo. Até pegar esse gancho que você está falando da curva, ela reagiu, mas o juro nominal continuou, manteve-se mais ou menos em torno de 6%. O juro real, desculpa, se manteve mais ou menos 6%. O que significa isso? O que teve, qual esse impacto na sua visão? Então, eu acho que o efeito prático é o seguinte, se a taxa pré cai mais que a taxa real, a minha inflação implícita é menor. Então, de uma certa forma, você tem ali uma melhora da perspectiva do mercado em relação à estrutura de inflação que está no preço, que a gente comenta que é esse diferencial das curvas. Eu acho que esse 6%, ele ainda reflete algum risco estrutural de Brasil. Aí, para mim, é a parte que o fiscal está, digamos assim, penalizando. Ou a gente poderia estar falando aqui de um fechamento do pré e um fechamento das Bs, talvez até o pré fechando mais para você ter uma queda de implícita com queda das taxas reais. Isso poderia acontecer porque todos os ventos nos últimos 15, 20 dias têm ajudado para isso. O que está sendo o vento contrário é o debate fiscal que está sendo negativo. Então, na minha avaliação, esse 6%, talvez ele possa continuar. Mas, na minha visão, esse 6% é um 6% já com mudança de meta, com uma meta de 0,5%. E agora, na LDO, vale lembrar que até o dia 23 de novembro, os parlamentares têm esse tempo para enviar uma emenda à Lei de Direitos Orçamentários para mudar a meta ou não. Então, acho que tem mais uma semaninha de incerteza em relação a esse tema. Mas, digamos que não mude a meta na LDO e talvez só mude em março do ano que vem. Acho que o mercado pode até reagir positivamente. Então, de uma certa forma, eu acho que a barra até está positiva para um fechamento da curva real, porque se o mercado já está com 0,5% de déficit no preço, qualquer coisa melhor que isso pode, inclusive, provocar um fechamento vis-à-viso que está acontecendo lá fora e que também tem ajudado. Tá, perfeito. E aí, pegando esse gancho, Fred, olhando para os ativos de crédito, como é que você explica essa mudança? O que você destaca nessa narrativa que o Álvaro aqui bem analisou? Bom, Carol, acho que partindo do pressuposto, até inclusive dos nossos podcasts passados, que a gente via paulatinamente uma queda do prêmio, principalmente dos indicadores tanto IDA-DI como IDPCA, reflexo principalmente daquele fim de movimento de estresse pós o evento de americanas, de light, que a gente viu no comecinho do ano. Outubro, pela primeira vez, a gente conseguiu enxergar um aumento dos prêmios de crédito, que vinha, como eu falei anteriormente, mês após mês, fechando, inclusive se aproximando daqueles níveis pré-eventos de crédito de americanas e de light. E aqui, são algumas coisas que a gente pode analisar. O primeiro ponto é que esse movimento de abertura não foi um movimento de risco de crédito. Isso é importante destacar. Muitos acreditam que falam, poxa, se alguns papéis estão abrindo o prêmio é porque talvez já estejam passando por algum tipo de problema dentro das suas empresas, já estão com os resultados, que agora a gente está em temporada de resultados vindo piores, mais deteriorados? Não. Essa abertura foi inteiramente um movimento técnico, o que naturalmente abre também oportunidades. O ponto aqui é que a gente viu e acho que todos os investidores também notaram que o segundo semestre de 2023 foi extremamente mais forte em termos de volume de ofertas primárias em comparado ao primeiro semestre de 2023. Também por conta do evento de light de americanas que naturalmente acabou retraindo o mercado de ofertas primárias aqui no Brasil. Agora que, teoricamente, esses eventos foram totalmente já esquecidos, obviamente, essas devidas empresas ainda estão passando por suas respectivas questões de recuperação judicial e próximos desdobramentos. A questão é que o cenário como um todo de prêmios já vem se reajustando e, consequentemente, se tornando favorável novamente para os emissores acessarem o mercado primário e tomarem novas dívidas. E foi justamente o que a gente viu ao longo desse segundo semestre. Foi um fluxo extremamente elevado, um emissor após o outro emitindo dívidas, então era muito comum a gente pegar em um mês coisas de quatro, cinco, seis ofertas primárias acontecendo simultaneamente e, principalmente, de emissores high-grade, que a gente chama, que são justamente aquelas empresas que têm um rating mais elevado. Então, duplo A, duplo A+, triplo A, são alguns exemplos que, naturalmente, voltaram a tomar dívida uma vez que a conjuntura estava mais favorável. Esse foi o primeiro ponto. A segunda questão aqui que a gente tem que analisar e justamente refletiu nessa mudança é que, como o mercado estava muito escasso de ofertas primárias, as empresas viram que não tinha tantas emissões no mercado e, naturalmente, se sujeitaram a comprimir um pouquinho o prêmio de crédito, afinal de contas, a oferta não era muito elevada e imaginando que, naturalmente, haveria uma demanda voraz por essas ofertas. E não foi muito bem o que aconteceu. As empresas realmente seguiram nessa linha de emitirem dívidas a prêmios menores, mais enxutos. Só que o mercado como um todo de investidores, uma vez que assimilou que aqueles eventos do início do ano já haviam acabado, tiveram uma percepção mais benigna do cenário de crédito como um todo e se sujeitaram a ter mais apetite por ativos mais arriscados, mais high yield, que a gente chama, que são justamente ratings um pouco menores desses que eu mencionei anteriormente. Então, o que aconteceu? Naturalmente, esses emissores ficaram sem demanda por seus ativos e, consequentemente, o prêmio por eles naturalmente teve que, refletindo, obviamente, no mercado secundário, essa volatilidade de preço refletiu em função dessa baixa demanda por conta desses ativos que elevou o prêmio desses emissores mais high grades. Então, quando um investidor olha para esses ativos e vê justamente o prêmio deles aumentando, a primeira coisa que eles pensam é, bom, principalmente até seguindo na linha que o Álvaro mencionou, com esse fechamento e no caso do fechamento das curvas e no caso dessas empresas tivermos um aumento, fala, bom, é um problema com a empresa, ela está passando por algum problema mais estrutural, talvez, algum problema financeiro e, consequentemente, isso fica com receio, mas não, como eu mencionei, foi apenas um movimento técnico em função do alto fluxo que teve desses papéis no mercado primário e preferência dos investidores por ativos mais high yield, consequentemente com maiores prêmios, visto que o nível de prêmios no mercado primário não estava tão interessante assim, que, consequentemente, elevou o prêmio desses mesmos ativos mais high grade no mercado secundário. Então, tudo se tratou de um movimento um pouco mais técnico, mas que, considerando todos os ativos no meio desses mesmos emissores, acabou elevando as curvas, por exemplo, do IDPCA de infraestrutura, que é justamente aquele índice de debêntures incentivadas, fez com que, naturalmente, o prêmio se elevasse e ficando justamente num, vamos dizer assim, num patamar, numa média, inclusive, acima do que a gente vinha vindo desde os eventos de fevereiro. O que, naturalmente, como eu mencionei, por ser apenas um movimento técnico e não algo de fato pontual das empresas, é sinônimo de oportunidade, momento justamente de entrada. Essa seria minha segunda pergunta sobre essa ótica, desses preços dos prêmios marginais que estão melhorando a narrativa está sendo favorável. Correto. Qual é a sua visão agora para os próximos, até o final do mês e até o final do ano? Perfeito. Seguindo também na linha que o Álvaro falou, os níveis atuais de juros real, considerando, vai, se a gente pegar um track record dos últimos cinco anos, estão em níveis bastante atrativos. Se a gente até pegar, por exemplo, trabalhando com inverso de crédito privado corporativo, para a gente comparar as mesmas variáveis aqui nessa análise. Se a gente já desconta, por exemplo, o imposto de renda do patamar atual de real de juros, que justamente nessa ordem de 6%, vamos trabalhar com esse número, a gente estaria falando atualmente com aproximadamente 5% já descontado na menor alíquota, que seria acima de dois anos, trabalhando com 15%. Eu estou fazendo isso justamente para a gente fazer comparar com ativos isentos de imposto de renda, que são as debênturas incentivadas, crise e cras. Trabalhando justamente com esses ativos isentos de imposto de renda para a pessoa física, a gente está falando de mais ou menos uma faixa de prêmio de 6,3% aproximadamente versus um juros real já descontado no imposto de renda de aproximadamente 5%. Então, a gente tem um gap, uma gordura de oportunidade de prêmio, que mesmo para ativos mais high grade, que como eu falei, eles estão, por mais que estejam nesse momento oferecendo uma taxa talvez no mercado primário não tão atrativa, numa ótica mais estrutural, mais ampla, o patamar de prêmio atual está bem interessante sim, comparando se a gente pegar os últimos 5 anos de juros real que o Brasil vem oferecendo. Então, esse movimento que a gente vê técnico gerou oportunidades tanto na parte mais high yield dos ativos, que justamente os investidores conseguem buscar prêmios mais elevados, obviamente abrindo um pouco mão da segurança, e no caso dos ativos mais high grade, embora eles tenham tido um fluxo de ofertas primárias não tão atrativos, assim justamente por conta das emissões recorrentes a níveis mais baratos, historicamente, mesmo sendo níveis menores, o atual patamar está atrativo se comparado com anos anteriores. Então, tanto para o investidor que tem mais apetite para risco e é o que a gente vem enxergando, uma mudança, uma migração de conservadorismo para ativos um pouco mais arrojados, está fazendo sentido e mesmo para aqueles investidores que são mais pé no chão e querem buscar algo mais conservador, embora o mercado primário esteja com emissões cada vez mais recuentes em prêmios, vamos dizer assim, um pouco menores, historicamente, o nível ainda é bastante favorável, o que justifica totalmente a entrada. Então, o ponto aqui é que tem opção para todos os gostos. tanto no aspecto mais arrojado como no aspecto mais conservador, está fazendo sentido sim o movimento de entrada, é perfeitamente factível você conseguir pegar investimentos na ótica de IPCA, pagando IPCA mais 6%, IPCA mais 6,5% sem necessariamente tomar muito risco e essa faixa de prêmio é muito interessante considerando justamente o histórico do Brasil. E para aquele investidor que estava buscando justamente ativos mais arrojados, mais high yield, dá para conseguir algo e próximo de IPCA mais 7, 7,5%, o que acaba sendo uma rentabilidade bem interessante, consegue promover um carrego muito elevado, mesmo até considerando as expectativas de retrocesso tanto de taxa de juros como de inflação, o prêmio nominal do ativo final ainda acaba sendo bastante interessante, dá para trabalhar nos próximos 24 meses com coisa próxima de 1% ao mês, líquido tendo em vista que esses ativos possuem isenção. Então, ainda assim, é uma oportunidade. o momento para crédito privado corporativo ainda está bacana. E o que eu acho mais interessante foi o que eu mencionei, são as opções, tanto para o investidor mais arrojado como mais conservador, o momento está favorável. É só basicamente escolher o ativo certo para a sua carteira, necessariamente, que você vai conseguir atingir mais ou menos esse range de retorno que eu mencionei. Ótimo, muito bem explicado. É importante falar que tem aí para os investidores de todos os gostos, de todos os perfis para crédito privado. O cenário está muito favorável. E aí, vamos terminar com você, Álvaro. O Fred falou aqui da perspectiva dele pensando em crédito privado, mas em instrumentos, em subclasses, pensando em uma alocação estrutural. A gente não mudou a alocação no final do mês de outubro para novembro. Agora a gente está no dia, hoje é dia 14 de novembro, o relatório sai no dia 16. Então, para os próximos 15 dias finais de novembro, virada do mês de dezembro, qual é a visão, a leitura de vocês para, muda alguma coisa em alocação? Então, vamos lá, sim. Bom, a resposta curta, não. A gente está, a gente mantém as posições sobre alocadas e inflação com nove anos de duration na média e de prefixado com três anos e meio de duration de média. Então, assim, acho que o que aconteceu nesses últimos 15 dias que a gente falou, tanto na parte de crédito quanto macro. Aconteceu bastante coisa, né? Aconteceu bastante coisa em 15 dias. eu acho que só reforçaram e continuam reforçando a nossa posição de que quando você tem um ciclo de corte de juros, seja aqui ou lá fora, começando, né? Você tem 12 meses depois um bom desempenho de ativos com mais risco em renda fixa. Então, isso é histórico. Se você pegar todos os últimos cinco ciclos de corte de juros, geralmente não, sempre os índices de maior duration, seja em PCA+, seja em pré-fixado, é que desempenha melhor 12 meses depois, né? E agora a gente está vendo, claro, aqui no Brasil já começou, não, tudo bem, começou, mas você pegar o primeiro corte que foi em agosto até agora, foi o contrário, o CDI foi a melhor performance e os índices de longa duração foram de pior performance por conta desse ambiente que teve de maior estresse no mercado global. Agora parece um pouco diferente, porque a gente já tem alguns sinais um pouco mais robustos que a atividade americana e a inflação sobretudo estão num processo de convergência, não sei se é 24, não sei se é 25, mas está nesse processo e está ficando cada vez mais distante a probabilidade mais uma alta de 25. E aí, como a gente falou lá em outubro, a gente volta a repetir essa história, quando o mercado começar a debater com mais afinco quando que vai começar a cortar e para quanto, eu acho que a curva vai começar, a curva lá fora pode ter mais um gás ainda em fechar as suas taxas e o que vai refletir nos mercados emergentes e consequentemente no Brasil. Então, e como assim, pelo menos nas últimas duas semanas, 20 dias, a curva aqui no Brasil reagiu basicamente ao que aconteceu lá fora, nos parece que assim pode ser por um bom tempo, dado que essa é a temática do mercado no mundo todo. Quando é que a atividade americana de fato vai sair do no landing para o talvez hard landing, nem passe pelo soft, vai direto para o hard. e aí a gente tem um fechamento mais abrupto das taxas. Isso está ficando cada vez mais palpável. Então, acho que vale a gente ficar posicionado em risco, mesmo com essa pior do debate fiscal que num curto prazo talvez o mercado possa não fazer tanto preço. Mais para frente é outra história. Aí a gente muda a nossa posição. Mas, então, essa é a posição de alocação. Mas, em estratégia de como você consegue talvez capturar melhor essas oportunidades, a gente vem reforçando aqui, sobretudo na curva real que está mais plana, você fazer a estratégia barbel, que é comprar um ativo curto e comprar também um ativo longo. Claro, aí a ideia é ponderar de acordo com a dureza que a gente tem de nove anos, mas assim você consegue ter uma volatilidade menor com uma mesma taxa e caso você tenha um fechamento da curva, você ainda captura o DV1, que é o quanto o preço varia de acordo com a mudança da taxa de juros, muito maior do que você comprar apenas um ativo curto. Então, acho que tem muita possibilidade hoje de você montar uma, não comprar só um ativo, mas montar uma carteira de renda fixa bastante diversificada com essa estratégia de curto e longo que pode ser bastante interessante na nossa avaliação. Muito interessante e tenho certeza que quem está nos escutando gostou bastante dessas dicas aí, o cenário favorável para a renda fixa e crédito privado aqui no Brasil, dado todo esse contexto que a gente deu na economia global, economia Brasil, deu muitas dicas aí de subclasses, tem para todos os perfis de investidores de renda fixa, então acho que foi muito completo aqui hoje, obrigada. O relatório sai no dia 16 de novembro, o relatório vai estar disponível para todo mundo que está nos escutando aqui na descrição do link do YouTube. Então, muito obrigada mais uma vez, espero vocês no próximo mês para contar as novidades, mas vamos ver se vai acontecer muita coisa ou se o mercado vai continuar, vai continuar não, vai ficar calmo, vamos ver. Vamos ver, Carol, obrigado pelo convite, Fred também, até a próxima. Obrigado, Álvaro, obrigado, Carol. Obrigada e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês no próximo episódio.